Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de Clean His Window Service, um joguinho de terror sobre limpar janelas. E vamos ver o que que é de essa limpe... Ah tá, eu achava que tinha que coisar. Meu desconhecido, oi, serviço de limpeza? A gente tem uma sujeira na janela da nossa casa. Mas estamos muito ocupados durante o dia, então o seu trabalho poderia ser feito essa noite. Não se preocupe com isso, você vai ser bem pago. Eu vou te mandar um endereço. Tá bom. É, olha que casa mais bela. Que bela, que bela casa. Fudeu, tanto de janela que tem que limpar. Contar aqui, contar não, apertar. Onde casa? Não dá pra apertar de novo. Opa, abriu, tá tudo bem. Aqui tem uns XP's de Minecraft, né? Tá, mas eu preciso pegar, eu consigo ir pra cá? Não, eu tô sem o meu kit, né? Cara, não dá pra fazer nada, eu tenho que seguir em frente, não olhar para o lado. Se liga na batida, na batida do cavalo. Nada, não tem nada. Oi. Que saudável. Achei que tinham roubado o meu caminhão já. Ai, meu Deus do céu, vai, velho. Tá, e aí? Comece a limpar. Cheque as ferramentas. Pega o spray. Ah, beleza, eu não preciso. Usar na janela. Pega a toalha. Volta. Ah. Olha aí. Fácil, eu achei fácil essa de primeira janela, bem simples. Ah, então eu tenho que vir aqui, limpar. Perfeito. Se agora eu não limpar... Caralho. Mano, eu acho que meu mouse tá saindo do meu monitor. Tô com o segundo monitor. Ah. Ah, usa a esponja. Você precisa botar mais spray nas janelas múltiplas vezes. Ah, tá, porque tem sangue. Ou ketchup, porque... Ketchup é aqui fora. Com certeza alguém jogaria ketchup é aqui fora. Meu Deus do céu, gente. Mano, tá muito alto. A sensibilidade tá muito alta. Enfim. Olha, tem um menininho ali, ó. Ai, ai. Não, eu já tô vendo que alguém vai pular dessa janela aqui, né? Aí, pega a esponja. Precisa de mais. Oi! Acho que ele deu oi pra mim. Porque ele tava levantando a mão. A mão não, o braço. Ou ele tava esticando o braço dele. Isso também. Mas eu espero que ele tenha dado oi pra mim. Porque seria bem rude não me dar oi, né? Aliás, por que que contrata a porra de um serviço de limpeza à noite? Me diz. E a pessoa aceita. Como pode? Olha só, fui de primeira. Aí, vamos pra próxima. Ok. Que porra, essa é um... Um corredor aqui? Aí. Paninho. Você é cobra! Vem. Não fala junto, não dá pra fazer nada. Bom, enfim. Eu espero do fundo do meu coração. Não me dê susto, João. Por favor. É sério, meu coração é fraco. Meu coração dói. Ele dói mesmo quando eu tomo um susto. Vovô ou vovó. Sei lá, parece uma pessoa muito velha. Velho! Que porra de som é esse? É o barulho ali da televisão? Ai. Aí. Porra. Como isso não limpa tudo? Aí, olha só. Ah, uma mariposa. Eu esqueci o nome. Vagalume. O quê? O que foi esse som, mano? Enfim. É, agora é que alguém pula em mim, né? Pronto. Eu vou fazer isso pra sempre agora. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu odeio lá. É. Não. Vai ser agora. Vai ser agora. Ai. Não, tem alguém subindo. Cara, tem alguém subindo de quatro ali no negócio? Se viram. Vocês viram isso. Tá bom. Eu não vou. Eu não vou ficar me explicando. Não. É um Doppelganger. Senhor. Tem um Doppelganger em sua residência. Ai, vai ser agora. O que que porra foi essa, caralho? Ai, porra. Calma, cara. Deixa eu coisar aqui direito. A minha coisa tá vazia. Melhor pegar mais no meu... Ah, tá. Eu saio. A minha garrafa tá vazia, meu. O meu spray que acabou. O quê? Eu devo ter... Deixado cair a minha chave em algum lugar. Já vi aqui. Ai, mano. Na moral. Ai, tch. Tá aqui. Agora eu posso finalmente abrir a traseira do meu caminhão. Posso abrir a minha traseira. E ele saiu. Ai, meu Deus. Tá. Vou botar pra cá. Ai, boa. Nossa, o cara pula assim. Simples. Tem uma mão aqui. Tá aberto. Agora que eu vi. Isso tava aberto? Tava fechado. Presta atenção nas coisas. Ai, que medo. Ai, ai. Ai, que medo. Caralho, cara. Caralho, caralho. Ai, meu Deus. Tem mão agora. Como que tem mão aqui no teto, velho? Me diz. Nossa, que medo da porra. Eu vou abaixar o volume. Ai. Eu vou abaixar o volume. Eita, tem uma máscara ali. É a máscara do depois, eu acho. Ai. Nossa, caralho. Que medo. Ai. Que medo da misera. Ô, misera. Cara, tem mais aqui em cima. Como pode alguém viver fora da água fria? Dá mais um chorinho pra ter certeza. Ui. Ai. Ai, porra. Miséra, caralho. Nossa. Não, tá tudo. Tem um homem. Tem alguém pelado ali. Tá, enfim. Tem gente ali. Não vai me dar susto com gente ali, né? Eu confio nos dois. Eu confio. Tá tudo bem. Agora eu tô bem. Olha, maniversário. Gente, tem alguém dentro da sua casa. Eu acho que vocês não... Olha, ele é ali. Ele é ali. Ai. 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 Oi. Ai, meu Deus. Que pariu. Que medo do caralho, mano. Acho que ele não vai me assustar mais, né? Ele me meteu o pé. Ou o jogo só te faz pensar nisso. Eu acho que não. Ai, meu Deus do céu, velho. Que medo do mar. Ai, ai. Ai. Ai, ele é ali. Ah, mano. Meu trabalho foi só pra limpar a janela. Eu não vou limpar aí dentro, não. Eu quero que vocês se fodam. Com todo respeito. Eu tô aqui, ó. Eu tô até... Ai. Eu tô até agora aqui limpando a janela. Eu nem fui embora. Eu podia ter ido embora. Eu não vou limpar aí dentro, não. Não vou. Não vou. Tá aí. Ai, vai. Ai. Tá aí. Ai, caralho. Na moral, que medo, cara. Ai, cara. Ai, caralho. Não, caralho. Porra, para de virar, velho. É um gostosinho ali. Acho que ele me põe isso aqui. Ele é muito satisfatório mesmo. Tem mais lá em cima, mano. Tem mais uma cacetada ali. Tem mais aqui do lado também. Pra foda. Tem mais uma escada ali que leva dinheiro aqui pro soltão. Só tomar um no cu. Maravilha. Ai, ai. Eu vou tomar susto? Eu vou tomar susto, mano. O cara subiu ali no sótão. Só tomam no cu. Tem um cofre aqui. Você quer dinheiro? Tem um cofre aqui dentro. É isso que você quer? Ai. Ô, velho. Que pariu. Oxi. Por que eu preciso passar água direto nessas... Nas sujeiras? Eu posso... E se eu der um clique e ele limpar? Tem... Ih, ele tirou a máscara, hein? Tirou a máscara. Ah, agora fodeu. Não. Não. Sabe o que é legal? É que esse cara realmente... Ele quer dinheiro mesmo. Ele realmente quer dinheiro. Ah, agora fodeu. Ai. Ele subiu aqui? Você tá subindo. Caralhosa. Eu só ando pra alguém, isso. Não, não falei. Não parei. Cara, eu só ando pra alguém, isso mesmo. Entendi, jogo. Entendi. Ai, caralho. Ai. Ai, eu sabia. Ai, filha da puta. Que susto, velho. Ai, eu sabia. Nossa, mano. Foi isso? Ah, agora eu faço parte do clube. Depois, oi, serviço de limpeza. Precisamos que limpe a janela da nossa casa. Ah, é outra pessoa. Ele tá chamando outra pessoa, mano. Ah. A família que é vagabundo. Eu achava que era da Poulganger mesmo que tava subindo. É que subiu ali na... Subiu ali na escada uma pessoa de vermelho. Eu achei que fosse o vovô, né? Que tava sentado ali assistindo a televisão dele. A novela das nove. Mas, aparentemente, não era, não. É isso. Pressione escape pra sair, tá? Eu não consigo sair. Enfim. Bom, gente, é isso. Esse foi... Esqueci o nome do jogo. Cleanings Windows Service. Muito legal. Bem curtinho. E é de graça também, se você quiser jogar. Foi muito legal. Espero que você tenha se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau. Um beijão e tchau.